Fala, nação lusitana. Bom, no campo difícil de jogar bola, a portuguesa empata com Juventus lá na Moca, mas a gente continua líderes aí, hein? Agora vocês fiquem de olho nos bastidores. Tchau, tchau. Vamos embora, rapaziada. A gente entrou nesse campeonato aí pra vencer essa porra desse campeonato. Ei, vocês aqui, porque vocês são os melhores. Se vocês estão aqui, é porque todo mundo foi escolhido aquele quadra aqui. A gente tem que pegar e buscar o máximo de perfeição no jogo. Não vamos dar mole. Jogo bom pra caralho hoje pra nós, rapaziada. Beleza, rapaziada? Bora, bora, bora. Vem, vem, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos fazer o nosso melhor, fazendo o nosso melhor nós vamos sair feliz lá de dentro. Bora, vambora! Um, dois e um, dois e um! A unha! Um! 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 Ohoo! Tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 E aí, você já fez o seu plano sócio-torcedor? Ainda não? É fácil. É só acessar www.somoslusa.com.br. Além de você ganhar descontos na loja, você ainda participa de ações exclusivas. Então, corre lá. É fácil. www.somoslusa.com.br.